A presidente da Comissão Europeia chegou esta manhã à Ucrânia para um encontro com o presidente Zelensky, mas antes visitou a cidade de Butcha. Ursula von der Leyen esteve acompanhada pelo primeiro-ministro ucraniano e pelo chefe da diplomacia europeia, Josep Borel. A presidente da Comissão Europeia partiu bem cedo de comboio em direção a Kiev para um encontro com Vladimir Zelensky. Mas antes da reunião na capital ucraniana, Ursula von der Leyen, acompanhada por Josep Borel e pelo primeiro-ministro ucraniano, passou por Butcha, nos arredores de Kiev. Mostrou-se chocada com o que aconteceu na cidade. É impensável o que aconteceu aqui. Temos visto a face cruel do exército de Putin. Von der Leyen seguiu depois para Kiev para o encontro com Zelensky, onde entregou ao presidente ucraniano o processo de entrada na União Europeia. Von der Leyen diz que assim foi dado o primeiro passo positivo para a adesão do país como Estado-membro. A visita ocorreu no momento em que a União Europeia devolveu o embaixador a Kiev um sinal de melhoria da situação de segurança no país e o compromisso dos 27 com a Ucrânia. Esta sexta-feira fica também marcada pela aprovação do quinto pacote de sanções contra a Rússia. O novo acordo prevê proibições às importações de carvão, madeira, produtos químicos, entre outros. As medidas também impedem que muitos navios e camiões russos acedam à União Europeia, prejudicando assim ainda mais o comércio e proíbem todas as transações com quatro bancos russos. Os contratos existentes terão que ser rescindidos até à segunda semana de agosto, o que significa que a Rússia pode continuar a receber pagamentos da União Europeia pelas exportações de carvão até lá. Só a proibição do carvão é estimada pela Comissão Europeia em 8 mil milhões de euros por ano em receitas perdidas pela Rússia.